E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. É um freestyle exótico, eu sou o oráculo, não tenho nada a temer, cê vem escondendo o rosto, pois tem muito a dever. Não é só por causa do trique, a doidba lacrava, eu sou, eu sou o preto chique, ela não entendeu seu frique, sua namorada tá lá fora. No lugar de pegar você, ele fiscaliza a minha foda. Você que falou que trazava no pelo? Eu só respondi, causei um atropelo. Já não sabe que o Mike já tem 22 anos de idade, engraçado que até agora ele não perdeu a vigidade. Eu pratico a vigidade e por isso que seu flow é uma calamidade. Você que é um vijão, meu mano, se eu não me encaro, vocês conhecem o Neo, vingi de 40 anos. Fica atento, amor a gente só vai transar depois do casamento. E o dedo vai na ferida, e é o Mike que nunca vai transar na vida. E o dedo vai na ferida, cê tá ligado agora? É dedo na ferida. Quanto anos esperando esse arrombado, pra não transar e ainda ser largado. Eu nunca vou ser largado, porque eu sou fiel, sou cruel, mas do meu legado. Hoje eu mato o Mike, saio com o troféu da aldeia. E ainda por cima me satisfaço bater na cara feia. Bater na cara feia, falou que é fiel, eu vou no improvisado. Você é um iludido, você é um arrombado. Você é fiel, eu não garanto o outro lado. O que está achando o vídeo? O que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio. E deixe nos comentários, qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Vem, 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 mas e aí? Nunca guiar, ele se atacou, você vai deixar. E aí, o que criá? Ele se atacou, você vai deixar. Vou, 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 vou. Basta, soa. 3, 2, 1, 2, 1. Diga a conta que eu tenho que te pôr no seu lugar. Então sem maldade nessa, agora eu vou te amassar. Você cria uma rivalidade que não existe. Isso não dá grito, então, porque você persiste. Eu persisto na minha rivalidade Porque eu já tô tranquilo, esse é a massa da cidade Cê tem que entender que essa é a maldade A minha rivalidade existe porque nós é zika de verdade Eu sou zika de verdade Eu faço a de má que é boa, tá na atividade Aí cê não entendeu, você é escroto Cê é o zika vírus, eu quero o hype dos outros Eu sou zika vírus, só que eu sou zonuzão Nas noites eu sou ministro Só que você tá perdido, zika vírus Com certeza não se alcunha Sai daqui, ô madrele, igual chikungunya Que da hora, agora vai falar da minha insta Tudo isso não importa Sem maldade, ganha de mim é impossível Então eu vou te mover Eita porra, é mó difícil Tudo bem, é mó difícil, eu chego numa sante É foda sem esquizofrênico e não move a parede Faz isso que eu te digo, então cê tem que entender Sem sufoco, rime pra parede E recolhe o reboco Não recolhe o reboco, eu faço a rima rara Não tenho o reboco, eu reboco sua cara Não entende, eu tenho que com ela No rimo pra parede, eu deixo você contra ela Só que com certeza eu faço a insignia Não reboco a minha cara, eu sou preto Eu não uso maquiagem da Virgínia Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada Espero que esteja gostando aqui do conteúdo Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos E obrigado a todos vocês de coração E deixe nos comentários o que está achando do vídeo O que está achando o tema Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras E eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada Obrigado de coração Então bora lá continuar assistindo o vídeo E você tem que entender toda a situação Eu sei que você tem a pele mais clara Isso é fruto de miscigenação Sim, sem maldade Você foi baba ovo Mas ele não tinha falado que eu era branco E vibo crisia no seu putinoso Oh shit, eu matei o cara que não conseguiu guimar Sabe nego que é na moral Teve uma virada do vídeo Prepara que que seu crânio vai ser igual Não, até porque você sabe que eu estou fazendo a raiva Eu não falei que você era branco Até pedi desculpa, eu mandei a rima por causa do Paiva Então você sabe que agora sim Até porque os cara vem do queixo É muito foda um branco falar em branco sabendo que a cultura é de preto Sim, eu também luto com pra isso Sabe que eu rimo até ontem Eu tenho meu compromisso Todos os pretos aparecem nessas rimas E fazem o rap com amor Eu prefiro o que mais concilêncio E que cancelem o rap sem cor Eu também prefiro esse tipo de rima Só que você sabe o cinismo Quando eu falo essas coisas Eles olham pra minha cara e falam que é vitimismo Porque esses caras não estão entendendo Como que a vida é dura E perituba já rolou facada Será que isso daí que tá sendo uma cultura? Ladeiro de facada Dança que me improvisada Sabe, nego, que eu mato nadinha Mas quando o atirador franco é ruim Ele morre na saquinha A discussão que você colocou é legal Mas eu que me aguarda com a minha cor Só que ela não faz sentido Mesmo que julga o meu cabelo Julga a sua cor Eu sei que julga a sua cor E eu também sei que estão julgando o seu cabelo Só que cabelo eu não tenho Guerreiro Zulu Que tá pertinho a faca sem medo Só que você tem que tá entendendo Que a gente só avança O povo Zulu não tinha cabelo Eles eram carecas Mas sempre foi ponta de lança Tudo bem, eu não sou cênico É acadêmico O que eu faço? Eu não sou MC Que só fala de sexo E quando você era polêmico Nunca fui polêmico Sempre fui complexo E o complexo de inferioridade Tá na minha frente Eu mando uma ria Fui do alemão Eu já rimei no rio Complexo que eu conheço É a batalha da Rocinha A batalha da Rocinha, mano Tá ligado que o Felipe rimando Não faz a turimbalo Ele veio logo da Rocinha Só rimar sozinha Hoje você tá aqui em São Paulo Desse jeito meu amigo Tá ligado que eu já vou rimando Aqui eu te explico Eu tipo o Vinícius, mano Eu vou pela direita Pode chamar de Rodrigo Meu Deus Mas que sou cansado E agora, mano, é ironia Ele disse que eu tô de São Paulo Se você não falasse eu não sabia É por isso que agora você percebeu Já ganhei a aldeia Já ganhei o coliseu Quer usar o fofada Faz o seguinte Usa o meu Que fof que você tem, meu mano Eu que creio essa fofa Na moral, Felipe rimando Mas mano, é tipo o cachorro Você só é uma cachorra Então pera Mano, tamo nesse jeito Eu não sabia, mano Agora argumenta Claro que eu não sabia Porque fala de São Paulo Esse estádio Você não representa Representa Há muito tempo Por isso que agora, mano É o momento Representa o São Paulo Na época da pandemia E quando esse Cria tava lá nos apontes Tá passando Parado Não tô com o poço Que agora é vixe Ele falou que ele Que criou essa porra Que, que goste Tão jogando boliche Tá jogando boliche Vixe, sabe Que é o Felipe Aqui nesse pica Parei que a batalha Tão fazendo minha música Reclama que o esporte Vai ver os ouvintes Ok No ano, cê é maligado Qualquer parada Vão fazendo a versada Mano, sua sorte É porque eu tô de boa Não mando suporte Mas você tá ativo Aqui nas batalhas Ruas de São Paulo Mano, eu meto esse arrombado Por isso a verdade O Jota Pois Esse arrombado Dizem que ele tá fazendo hit Já o JP fazendo os pois Cê tá ligado? É por isso que agora Eu sou de suporte Esse cara sujo Não é cara mude Eu tô nas batalhas Também te chamo no estúdio Que inferno rima Contra esse cara Vai se fuder Mano, eu rio logo agora Toda rima Como eu tô no pique Mano, é sentimento De dentro pra fora Como fazer assim Eu tô no pique Mano, tá ligado Depois eu já vou fazendo o proceder Assumo quando nós venhamos aqui Logo pra bater Mas se você ganhou Assumo o respeito a você BUNETA DE RIMA BUNETA DE RIMA BUNETA DE RIMA BUNETA DE RIMA Tem MC que faz HAT TRICK DE RIMA Ele é HAT TRICK DE BEAT De deducança, moleque Sabe muito bem que ele é jogador É por isso que hoje eu te matei Eu tô no campo então é 100K.O É 100K.O Só que cê sabe nessas pistas Tipo de net jogador Tá difícil não Tá fácil ganhar dessa tirissa E você tá entendendo Até porque você sabe que eu sou sincero Independente de tudo Daqui a pouco eu tô te matando 30 e 3 a 0 Como 2 a 0 se tá no terceiro Você foi uma bosta O Zuluzão tá rimando mal Será que isso é esquema de apostas? Ai meu mano cê sabe que agora na sede Pra combinar com a camisa Fiz a aposta e deu verde Fiz a aposta e deu verde Só que esse cara tá puto Cê tô rimando desse jeito Verde imagina quando eu tiver bem maduro Isso que eu digo para você Até porque cê sabe que cê não é É porque eu sou fruto do hip hop E esse fruto já caiu no seu pé Caiu no meu pé Até porque a rima é verdadeira Te furo igual peneira Cê nunca viu que o Jesus chegou a essa figueira E você é essa de bobeira É por isso que agora é o truque Você pode tá verde e não ser maduro Eu rimando teu Hulk Não Até porque cê sabe meu parceiro Você não é um Hulk E cê não tá primeiro Você falou que é peneira Só que esse é meu compromisso Pra papar de fureiro Mas que peneira e queijo suífo Queijo suífo Meu mano cê sabe que não é uma peneira Não é um melhor jogador Não é um melhor MC Também não é uma melhor chuteira Na verdade eu vou em brasa Jogando igual o Alimento Subasa Na verdade meu parceiro Cê sabe que hoje cê é campo de várzea Obrigado de verdade a todos vocês Que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like Ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Com o round histórico Aquele round histórico que você gosta muito Aquele bate e volta que pegou fogo E você achou incrível rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos E uma slogada aqui Tamo junto É nóis Falou